Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Bom, meninas, vim aqui dar uma dica de modelo de sapatinho pra vocês, tá? Assim que eu postei a foto nas minhas redes sociais de vendas, já teve meninas que veio no meu privado perguntar se ia ter vídeo, se eu ia gravar, tá? Mas aí, eu não vou estar gravando, mas eu vou estar dando dica aqui pra vocês de como vocês podem estar fazendo. É bem fácil, tá? Então, vamos lá. Esse sapatinho que eu fiz aqui, eu fiz ele pra apresentar um modelo novo pras minhas clientes, né? E deixar pronta entrega pra tentar vender. Então, eu fiz ele num tamanho de 10 centímetros, tá? Mas você pode estar fazendo ele no tamanho que você quiser. 9, 10, 11 ou 12. O meu foi aqui com 10 centímetros. E aí, eu sempre coloco na descrição lá que serve de 0 a até uns 5 meses aproximadamente, né? Porque, como ele é um tamanho maior, então eu não coloco assim que serve de 0 a 3 meses. Eu coloco de 0 a 5 meses aproximadamente. Eu sempre coloco isso. Mas coloco lá que o tamanho do sapatinho é tamanho 9, 10 centímetros. Pra quem me acompanha nas minhas redes sociais de venda, já deve ter visto a forma que eu coloco, né? É a apresentação do meu trabalho. Então, aqui, meninas, esse sapatinho, ele é bem fácil de ser feito, tá? Ele é o All Star Cano Longo, tá? Ó, é o All Star Cano Longo. Ele é o modelo All Star. Aí, você só faz a combinação das cores que você quer. Coloquei os ilhosos aqui do recebido do Emílio. Se você não quiser pôr ilhós, não tem problema, tá? Você pode fazer ele sem ilhós. Coloquei também o cadacinho. Esse cadarço aqui é do recebidos do Emílio. Ele é um cadarço que tem 50 centímetros, tá? Também é do recebidos do Emílio. Se você também não tiver o cadarço, você pode estar fazendo o cadarço de crochê, tá? Esse lacinho, ó, eu já ensino também no canal como que faz esses laços. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês as dicas de laços que vocês podem estar fazendo. Esse meu laço ficou com aproximadamente, ó, uns 6 centímetros. Eu achei que ficou um tamanho bacana pra o tamanho do tênis, né? O da tiarinha também ficou no tamanho de 6 centímetros. Sai, foco. Aí, ó, um tamanho de aproximadamente uns 6 centímetros. O do sapatinho também, que eu achei um tamanho bacana, né? Então, aqui, esses lacinhos já tem o vídeo aqui também explicando no canal. O tênis All Star já tem vídeo também no canal, creio eu, que de 9, 10, 11, 12, o tamanho. E aqui, Yara, como que você fez? Eu preguei o laço na língua, meninas, ó, na língua do tênizinho, tá vendo, ó? O cadarço passa normalmente aqui embaixo, ó, do laço. E preguei a linguinha aqui no, na, é, preguei o lacinho na língua do tênis, né? Como que eu fiz? Eu fiz o laço, aí eu passei uma linha aqui por trás, né, do laço. Amarrei ele aqui, porque eu sempre gosto de amarrar também. E depois fiz o acabamento com cola de silicone, né? Um pouco assim, nessas partezinhas aqui, pra não soltar e ficar desse jeito aqui, ó. As minhas etiquetas personalizadas, quem faz é a Clix Etiquetas. Aqui na descrição do meu vídeo também tem. A palmilinha lá dentro, ó, eu coloquei uma palmilinha rosa, né? Que é do recebido da Karina Aviamentos. Então, você consegue fazer esses tênis aqui sem ter o ilhós, sem ter o cadarço. Você consegue ele fazer totalmente assim, com detalhes aqui de crochê. O laço também, se caso você não tenha fita, você consegue fazer com o laço de crochê também. Deve ficar lindo. Então, esse sapatinho, você consegue fazer ele todo em crochê. Não é necessário ter todos esses acessórios de ilhós, cadarço, né? Fita pra fazer laço. Você consegue fazer ele todo em crochê. O laço, o cadarço, o tênis, né? E a tiarinha também, ó. Então, aí eu fiz assim. Fiz o tênis e anunciei que a tiarinha seria brinde, tá? Pras minhas clientes. E eu amei esse tênis, né? Então, eu vou colocar tênis laço, o nome dele, no título pra vocês localizar ele, né? Aqui no canal. Mas é bem fácil de ser feito, tá, meninas? Então, se vocês fizerem esse modelo e quiserem mostrar pra mim foto, pode estar compartilhando, postando no grupo do Facebook. Que se chama Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Temos também o Instagram do canal, que se chama arroba canal ponto Iarinha com Y, né? Ponto Nascimento. É arroba canal ponto Iarinha ponto Nascimento. Esse Instagram é o Instagram do canal, tá? Então, vocês podem estar postando nos stories, marcando o canal, que eu sempre estou repostando, né? Podem estar usando a minha hashtag, Iarinha com Y, Iarinha Nascimento, tudo junto, né? Então, é isso, meninas. Se vocês gostaram da dica, deixa aqui nos comentários o que você achou desse modelo, o que você achou da dica, se você vai fazer, né? Ou se você já fez algo parecido, deixa aqui nos comentários o que eu gosto de saber, tá? E, meninas, vocês podem fazer isso aqui não só no rosa bebê, porque aqui o meu é rosa bebê, né? A câmera, a luz do dia muda um pouco o tom. Você pode fazer no vermelho, no azul, no verde, no amarelo, com aquelas fitas estampadas. Olha, pode fazer qualquer combinação que vai ficar lindo. E aí, vocês apresentam para a cliente de vocês, tá bom? O valor, meninas, desses trabalhos vai depender de artesão para artesã, tá? Não tem como eu precificar o trabalho alheio, tá certo? Beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.